E aí Tigrada, bem-vindos, welcome, welcome, bem-vindos a mais um vídeo do Mundo F21. Olha que estradinha maneira já de cara. Olha a topografia, olha os morros, vem junto, gente. Cara, eu não me canso e nunca vou me cansar nem nessa nem nas próximas vidas, se é que elas existem, dessas paisagens. Senhoras e senhores, o próximo vídeo do F21 será em Paranaguá. E estamos a caminho de tal. Bora com nós! Então pessoal, aqui ó, pra Riba, Curitiba, vamos atravessar, cuidado é preferencial. E vamos em direção a Paranaguá. Voltamos para 277, depois de todas essas voltas, pra quem está acompanhando os vídeos anteriores. Senhoras e senhores, para quem não nos conhecem, nós somos o Mundo F21. Esse que vos fala é o Emic. Na garupa, sempre junto, a VAR. E sempre conosco, a Bandida. Que hoje está de pelego, gente. A Bandida, que é uma Harley Davidson Superglide, 1600 cilindradas, nossa fiel companheira. Nós colocamos a Bandida em todos os tipos de terreno. Esse trio, Emic, vai Bandida. Gosta de aventurar-se por estradas magníficas, chegando, culminando em pontos maneirosos. Bora com nós, gente! Nós estamos numa playlist agora chamada Ropar. Rotas Paranaenses. Não querendo ser repetitivos, são rotas, show de bola, como diria o Podo Kung Fu Panda, show de bolice. Que culminam em lugares para acampar, ou em lugares turísticos, em lugares maneirosos. Beleza? Bora com nós! Ei, pessoal! E aí, pessoal! E aí, galera! Nós estamos... As portas já de Paranaguá. Assim, pessoal, quando a gente chega em Paranaguá, a primeira impressão é que é uma cidade meio assim... Pé, essa e tal... Mas ela é uma cidade, historicamente e culturalmente, muito bacana. Tá? É uma cidade portuária. E todas as cidades portuárias, elas trazem junto com o Porto muitos benefícios e acarretam um trânsito mais severo, às vezes uma estrada mais esburacada. Todas as prioridades de uma cidade portuária que nós não vamos entrar no mérito da questão. Tá bom? Essa, logo que você chega, essa é a entrada de Paranaguá. O pessoal tem que tomar muito cuidado em Paranaguá. Principalmente quando o clima está meio úmido ou chovendo. Essa dica vai principalmente para a galera de moto, mas se aplica a galera que for vender carro. Por vezes, por vezes, o asfalto e as vias, depende do lugar, elas viram um sabão. Porque tem muita incidência de grãos, fertilizantes, aquele excesso que fica nos caminhões. Vão caindo, né? Que ficam ali pela lona, tarará. E quando umedece, aquilo vira uma crostinha. Gente, é muito liso, é muito liso. A última vez que eu vim de moto para cá, não faz um ano, eu saí de manhã, tinha aquela neblina, sabe? Cara, estava difícil. A moto saía de lado a 20, 30 por hora. Ela estava deslizando de um lado para o outro. Tinha bastante. Estava bastante suja. Hoje eu estou vendo aqui que não está. Hoje está tranquilo. Está bem seco. Está tranquilo. Mas tomem muito cuidado. Essa dica vale aí, cara, para todos. Até para o carro, para frear, ele desliza, ele vai reto. Aí, ó. Bem-vindo a Paranaguá. Cuidado com a fiscalização eletrônica, bro. Rumo. Lembra que a gente viu a ferrovia no episódio anterior, né? Com certeza ele dá aqui. Aqui vocês vão notar caminhões e caminhões e caminhões, né? Aqui nós temos o terminal de cargas do Paraná. Olha que maneiro. Aqui nós temos um aeródromo também. Tem a sede de dois motoclubes por ali, se eu não me engano. Se eu não me engano, perdão se eu estiver enganado, tá, galera? Não é por mal roubá-los rebeldes. Algo assim. Eu vim até no aniversário deles há uns anos atrás. Deixa eu sair daqui que eu já estou atrapalhando os brothers ali. Aham. E é muito maneiro. A gente vai ver se dá uma passada na frente do aeródromo. Até dá pra saltar de paraquedas ali e tal. Tem uma entrada mais pra frente. Beleza? Pessoal, nós estamos aqui no Aeroparque... Espera aí. De Pernaguá. Beleza? Nós vamos passar ali pela frente. Vamos dar um look nele. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Parece que estamos na Índia. Não. Just kidding. Galera. Aqui, ó. Gambas do asfalto. Foi nesses caras que eu vim. Salvo engano. Roubá-los rebeldes. Ou roubá-los rebeldes. Eu vim numas... Num festerei aí dessa turma aí, cara. Aqui dentro do aeródromo. Muito maneiro. Olha lá a plaquinha de Paranaguá. 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 Muito maneiro ali, cara. Sempre muito bem organizado. Sem zoeira. Pô, a galera, muito show, tá? Eu não lembro agora o último que eu fui, se foi dos roubá-los ou dos gambá. Enfim. Mas assim, são muito show de bola, tá? Ali era um aeródromo. Os caras fazem salto de paraquedas. Fazem no dia, tudo ali. É muito maneiro. Dá quando vim passar por aqui. Às vezes dá uma passada. Tem uma pracinha e tal pra visitar. Beleza? Pessoal. Estamos no centro histórico de Paranaguá. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho do centro histórico de Paranaguá. São ruas estreitas, né? Calçamento. E... Ó lá, ó. Lá na frente, a ilha de Valadares. Nós vamos adentrar na ilha de Valadares, empurrando a bandida. Olha como... Como é a cidade de Paranaguá. É assim, ó. Centro histórico dela. Claro que tem a outra parte, que não é a parte histórica, tá? Ela tem ruas... Ruas estreitas, ó. Aqui, sim, lembra muito Santos, né? Bora lá conosco. Pessoal, estão vendo como as ruas são estreitinhas? Paranaguá foi fundada, salvingando, em 1648. Pensem que o Brasil foi descoberto, abre e fecha aspas, em 1500. Paranaguá já estava sendo habitada em 1648, antes disso, né? Mas foi fundada em 1648. Então, é... Ela é a cidade mais antiga do Paraná. E a principal do litoral. Estão vendo como... Como aqui ele é... É... Singular, né? Singular não, mas é... Notoriamente ela é... Peculiar. É... As... As ruas e avenidas são mais estreitas, na... Num âmbito histórico, né? É claro que Paranaguá tem a parte desenvolvida, que é uma parte mais comum. A gente... A gente sempre... Prefere mostrar... As peculiaridades das cidades. Né? Então... Bora lá conosco. Bora dar uma passeada na cidade mais antiga do Paraná. Olha a pracinha que jóia, gente, aqui. Tigrado, estamos chegando numa parte da orla aqui. A parte principalzinha, da orla principalzinha aqui de Paranaguá, tá? Olha que maneiro, gente. Olha lá. Danúbio azul, os barquinhos, iates e iates. Vamos lá, vamos lá que a gente vai tentar achar um caminho pra descer, pra pegar bem certinho essa parte aí da orla dela. Aqui nós não podemos descer, mas creio de... Que na próxima rua nós desceremos. Ai, já dá pra ter uma ideia. Gente, daqui a gente vai passar no lugar também que compra os ingressos e tal, pra ir pra Ilha do Mel, tá? O centro histórico também aqui. A Ilha do Mel pode ir por aqui ou por Pontal do Sul. Pontal do Sul tem os estacionamentos e tal, tem os dois caminhos pra ir para a Ilha do Mel. Mas um dos acessos através de barco, como sempre, né? É aqui de Paranaguá, que eu também não desço. Acredito que ela só vem aí. Isso, ela só vem. Então vamos dar mais um rolezinho aqui pelo centro e descer pela orla. Pessoal, então vamos descer pra dar um passeio agora aqui na orla de Paranaguá. Oi, 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 oi. Aqui, aqui é bem maneiro, pessoal. A noite a gente vai dar uma passeada por aí também. Vamos lá! Mercado Municipal aqui. Tem um caranguejo maneiroso pra criançada lá, ó. Tão vendo? Que joia! Ó, aqui é a parte histórica. Aqui a noite, cara Os barzinhos, os parará são muito show Olha lá Olha como está lotada a cidade Opa Olha como está lotada A cidade Olha só que show, gente Uma paisagem Joia Vamos entrar aqui Olha aqui as mesinhas Legal, aqui a orla Aqui se eu não me engano Tinha um postinho de gasolina Que eles vendem tanto para barco Quanto para carro Original Gasolina Vamos abastecer aqui, gente Aham Tinha em Born A Bíblia Tinha queira Tinha queira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho